Bom dia, meninas! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo em paz, graças a Deus! E fomos no atacadão, como vocês viram aí, né? Nossas compras, levamos 300 reais para fazer nossas compras, do que estava precisando aqui em casa. As coisas já estão todas aqui, só deu essa mesinha, gente. Foi bem pouca coisa e tem que assistir até o final do vídeo, tá? E vocês têm que comentar lá, assistir até o final do vídeo, tá bom? Para saber o valor exato. E aí, vocês acham que deu ou não deu, 300 reais, que passou ou não passou? Nós já compramos bastante coisa, aqui não tem água sanitária, mas eu ainda tenho água sanitária ali. Aqui não tem sabão, homo, eu não comprei sabão, eu comprei só uma para complementar. E também, a gente não tem muita coisa aqui, de verdade, não tem muita coisa, porque há muitas coisas que eu já tenho e não quis trazer. Então, a gente fez só uma complementação mesmo. E vamos lá, vamos mostrar o vídeo aqui para vocês. E eu fiquei surpresa. Ontem, quando a gente chegou em casa, eu vi só duas caixas de coisa. Eu comprei algum produto aqui de limpeza, no final eu vou mostrar para vocês, mas não é meu. É da minha irmã, eu comprei até com nota separada. A única coisa que não está aqui no vídeo, um praxabarpa que a gente comprou, foi R$22,90. Mas esse valor não está somado, foi para Matheus, então não está somado para o valor das compras. Ah, já ia esquecendo, tem que comentar, tá? Tem que curtir, tem que comentar e tem que se inscrever aqui embaixo, nesse nominhozinho vermelho, inscreva-se, não paga nada, tá? E tem que ser inscrito para vocês continuarem vendo meus vídeos e vídeos novos que estão vindo por aí. Porque eu estou planejando vários vídeos legais, vários vídeos bons para vocês assistirem. E outra coisa também, meninas, tem que seguir lá no Instagram, o link está aqui embaixo, tá bom? Vou começar aqui pelas verduras, legumes, no caso verduras, né? Eu comprei pouca coisa. Eu tenho cenoura, eu tenho batatinha e batatinha estava um absurdo, estava R$6,00. Também não comprei tomate porque estava R$7,00 de tomate, então não trouxe. Eu trouxe macaxeira, estava R$1,89, trouxe cebola branca, estava R$1,00 e... Eita, caindo aqui, meninas. A cebola branca estava R$1,89 também. Aí eu trouxe alho, o alho estava R$20,90, deu R$3,59. A cebola roxa, R$1,50 e também... Não, R$3,50 a cebola roxa. Também trouxe limão, estava R$2,99, deu R$1,24 de limão. E vou logo para as coisas geladas para eu guardar no congelador ali na geladeira. Aí compramos essa picanha suína, que foi R$24,90. Esse requeijão que estava na promoção por R$8,90, esse vigor, R$500 gramas. E trouxemos essa costela da marca Frimesa. O quilo estava R$21,90 e aqui deu R$1,470, quase R$1,5. Eu vou... Ah, deixa eu ver logo o bacon. O bacon estava R$29,90. Esse bacon é da Seara e deu R$20,81. Então, aqui nós temos R$6,96 gramas. E vamos lá. Vou mostrar aqui. Primeiro, vamos começar pelos cereais. Comprei um feijão. Esse feijão da casa. Eu gosto muito do turquesa. Mas estava R$10,90. Então, eu trouxe o da casa, estava R$7,00. Muito bom esse feijão também. Aí, aqui tem arroz rapinelli. Nós trouxemos três. Mas um eu já coloquei para uso. Esse arroz é branco. Um eu coloquei lá no meu pote. Trouxe três açúcares. Um também eu coloquei no meu pote. Esse olho d'água refinado. E trouxe um flocão dessa marca Coringa. Trouxe uma tapioca pura dessa marca Primo. Ela só tinha duas marcas. E eu trouxe essa. Aí, trouxe molho de tomate da marca Só Fruta. Eu gosto muito desse molho de tomate. Estava R$1,59. Então, não existe mais molho de tomate barato, meninas. Esse daqui é tomate, polpa de tomate, sal, amido e cebola e salsa. Eu gosto com menos ingredientes possíveis. Eu também trouxe o milho. O milho da Só Fruta, se vocês virem, é só milho e água e sal. Trouxe uma margarina da Cleibon cremosa de 1 kg. Um leite de coco da marca Menina. Trouxemos três cremes de leite da Betânia. Uma mortandela dessa daqui. Essa mortandela aqui de 1 kg estava R$10,90. Um café Melita. O café estava bem em altos preços e estava mais barato o Melita do que os outros. Acredita? Geralmente o Melita é mais caro. Também uma maonese Vigor, dessa de 250 gramas. Eu ainda tenho ali maonese, acredito, de uns 250 gramas. Então, vai dar tranquilo para o mês. Uma bolacha, biscoito, bolacha. Acredito que é bolacha. Biscoito, creme crack. Esse daqui da Mamma Mia, da marca Capriste. Muito boa essa marca. E um eu já abri. Para a gente tomar café hoje de manhã. Trouxe três leites. Trouxe três leites Aurora. Esse leite é bom. Eu recomendo esse leite, tá? Com a alta de preços, meninas. Uma coisa que aqui em casa foi muito bom. Que a gente tem que tirar vantagem de tudo também, né? Foi outras opções de produtos. Que eu encontrei no mercado e testei. Mais baratas. Apesar de que não é tão barato. Porque é sempre 15 esse leite, né? Mas ele é 200 gramas normal no saquinho. E esse aqui é o Aurora. Agora, gostamos bastante dele. Nós nunca havíamos consumido desse leite Aurora. E com essa alta de preços, nós começamos a consumir ele. E gostamos, tá? Já usamos uns aqui que não gostamos. Então, não vem de cá. Geralmente, quando eu compro novamente, é porque a gente gosta. Aí, eu compro novamente, né? E aqui, um azeite extra virgem andorinha de 250 ml. Tava 10 reais. Trouxe um azeitinho. Trouxe um espaguete da marca Vitarela. Amamos espaguete. E também trouxe um parafuso. Esse mês, eu trouxe um espaguete e um parafuso só. Aqui, a gente tá comendo pouco macarrão. E eu tô comendo bem pouco também. Macarrão, arroz branco. Eu tô comendo pouco. Eu tenho arroz integral ali. É mais ou menos o meio quilo. Ainda tenho também o congelador, arroz integral. Então, quase eu não como arroz integral. E macarrão, eu trago menos, né? Aqui, veio quatro cervejas dessa boêmia. Pra marido, né? O marido gosta de uma cervejinha. Fazendo que, às vezes, à noite, ele toma um, assim, na antivéspera da soga dele. Um ou duas, no máximo. Trouxe um sabão ala desse daqui. Eu não lembro se eu já comprei desse sabão ala de coco. Não lembro. Talvez já tenha comprado. Mas, eu trouxe um dele. Eu tenho o almo ali. Então, eu vou complementar com esse. Veio três sabonetes. Esse daqui, um even e dois Johnson's. Então, um já tá pra uso. Uma escova. Essa daqui. Veja, eu não sei pra que o Bruno compra essas escovas. Ele não pode usar essas escovas, gente. Medianas. Tem que ser extremamente macia. Mas, eu não sei porque que ele comprou essa. É duas esponjas da Solan. Então, eu já comprei dessa Solan e gostei. Essa Solan tava 69 centavos. E tinha outra, meninas, que eu amo, que é da... Eita. Eu não esqueci o nome da marca, que eu amo. Mas, ela tava 2,50 a unidade. Então, eu trouxe essa. Uma gilete prestou a barba sensitive. Essa daqui com quatro tava 17,50. Um desodorante, Rexona. Uma Colgate. Uma pasta dentária Colgate. Aí, eu trouxe dois Minuano, né? Dois detergentes Minuano. Que, pra mim, é um dos melhores que tem no mercado. Existe outros também, mas, pra mim, esse é o que rende mais, tá? Aí, muitas meninas perguntam. Lânia, você só usa Minuano? Sim. Eu uso outros também, tá? Não tenho problema nenhum usar outros, não. Mas, pra mim, ele é o que rende mais. Ele tava 1,76. Então, ele tava muito bom. Um Água Sanitária Dragão. E esse mês, eu resolvi mudar. Eu sempre trago meu UAU, que eu amo. Mas, eu achei bem caro o preço. Tava 10,20. Então, eu não trouxe. Geralmente, eu compro meu UAU bem barato, ó. 6, 5 reais. E aumentou muito. Então, eu trouxe esse, Urca. Vamos testar. Nunca usei esse Urca. Cheirei. Gostei do cheiro. Vamos testar, né? Aqui tem 2 litros. Foi 6 reais. Aqui, tem os produtos da minha irmã. Que eu comprei pra ela. Eu vou mostrar aqui. Não uso aqui em casa, meninas. Porque aqui não é porcelanato. E esse é um produto que não é barato. É 9,20 esse produto. Mas, pra quem tem porcelanato, vai amar. É só você jogar no chão. Direto no chão. Ele tem uma cerca de rápida. E ele é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Demais, gente. Demais. Pra quem tem porcelanato, é perfeito. E minha irmã gostou desse Veja. E ela ficou apaixonada, meninas, por ele. Super indico. Se vocês não conhecem, vocês estão perdendo muita coisa, viu? Acabei de mostrar aqui as coisas e fiquei até com dúvida. É só isso mesmo que eu tenho... Que eu comprei? Sim. Foi só isso mesmo. Como eu disse, um prechó barba. Que veio com 4. Tá lá no quarto do meu filho. Eu nem vou pegar. Mas foi 22,90. E foi só isso. Vocês acreditam? Foi só isso que eu comprei. E deu 306 reais e 11 centavos. Aqui na nota, vou mostrar pra vocês, tem 326. Mas no caso, 22,90. No caso, deu 303. Isso mesmo. Deu 303. Meninas. Pois é, deu 303 reais. Acho que a coisa mais cara que a gente comprou aqui foi as carnes, né? Uma por trinque 2 e outra por 28. Mas aqui também não tem ovo, gente. Aqui não... Enfim, não vou nem dizer o que não tem. Porque vocês já viram aí os vídeos e vocês já acompanham meus vídeos anteriores. E vocês sabem. Vou mostrar aqui o valor exato. Só pra vocês terem certeza. Pra confirmar o que eu tô dizendo. E também, nós fazemos compra no atacadão da BR. Lá é um dos lugares mais baratos que tem. É bem pertinho daqui. E olha só, meninas, o valor. 326. Mas como eu disse, 22,90. Foi de um prexão barba de Matheus. Eu tava procurando aqui, meninas, o prexão barba de Matheus. E eu achei onde tava o erro, tá vendo? O azeite, eu tinha visto a 10 reais lá. Mas aqui tá 13,90. E realmente, eu tinha visto uma dourinha de 10,90 lá. Então, por isso que passou 3 reais. Justamente, que eu tinha somado bem certinho. Deixa eu procurar aqui se eu acho o prexão barba de Matheus. Sabonete de onços. Água sanitária. Aqui, meninas, achei o Carga Max 3, 22,90. Então, foi esse 22,90 que eu tirei o valor daqui. Porque não é uma compra pra gente, né? É a compra de Matheus. E eu não queria incluir na lista de compras. Então, é isso. E foi esse o azeite que eu tinha somado. Porque, meninas, eu fui somando. Então, esse mês a gente fez diferente. Eu fui somando e fui colocando. E aí, comentem aqui embaixo o que vocês acharam das compras. Quem ficou até o final vai ver que deu 303 reais, né? Que ainda passou. O que vocês acharam? Vocês acharam que o preço foi bom? O preço foi caro? Comentem, meninas, aqui embaixo. E digam o preço na região de vocês, né? E digam o preço na região de vocês.